ai 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 nossa acordei aqui nossa nossa ai acordei finalmente nossa caraca mano eu lembro do aquele assassino fantasma voltou agora peraí peraí ele ta me ligando atendê ele aqui alô olá kevin hã? assassino fantasma é você que ta falando? sim hahaha você acha que eu estava morto kevin? eu achava que você estava morto porque eu tinha derrotado você a gente acabou com você como assim? hahaha acho que você kevin não sabe muito bem mas eu estou te espionando em qualquer lugar cadê você? aparece logo cadê você? eu estou em uma dessas árvores cadê você? se não posso dizer se porque você são muito fracos mas quer saber? olha a gente vai acabar com você custe o que custar espero que vocês nunca vão acabar comigo quer saber? vou desligar sua cara tchau pim ah esse cara é chato viu na moral ah vou entrar no meu carro e vou fazer uma coisa vou desligar vou desligar agora e vamos logo vai bom deixa eu ir na polícia logo porque que porque a gente acha que a polícia vai saber o que fazer cadê a polícia 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 oi 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 qual é oi polícia oi oi prazer meu nome é policial chip meu nome é kevin que foi kevin que ta acontecendo bom é que eu vim falar uma coisa é que tem um assassino fantasma me perseguindo e eu não aguento mais isso e ele acabou matando duas amigas da minha namorada e agora eu não sei mais o que fazer só sobre eu meus amigos e a minha namorada e agora ele ta vindo aqui e era um cara que eu vou contar a origem dele que um amigo meu chamado Admin Secreto me contou a origem dele e a origem dele é bem assim que um garoto chamado Fernando Garcia sofreu bullying no colégio só por causa só só por ele ser meio feio só por ele tá aqui numa garota que ele tava achando pra escola na escola então um dos valentões mataram ele e ele ficou em um hospital aí depois ele viu a assassina fantasma e matou os valentões e também matou sua mãe e tudo mais bom bom cara eu sei como é eu sei as coisas assim né mas bom eu acho que você bom bom eu sabia isso aqui eu já vi tá noticiada que esse fantasma senta invadindo as coisas bom tombo assim faz o boletim aí negócio aí sobre esse caso tom boletim aqui assina o boletim fez o que faz o boletim aqui ó tá bom vou fazer o boletim sim aham tá ok beleza valeu policial policial o que policial chief vou soc BUT só por isso só para ajudar velho Nossa isso é muito bom o que foi uma local e voltou à minha casa Hi! Kevin você contou pra policia e fez esse boletim que se tem ai horroroso ha! exposing eu vou acabar com você Kevin hahaha егда eu vou acabar com você Sei, sei, com seus amigos, e a polícia nunca vai conseguir me prender, e também, eu sou mais forte do que eles, cuidado, o assassino fantasma vai te pegar, o assassino fantasma vai te pegar. Agora eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que fazer mais uma vítima.